Vamos lá continuar nossa aula, galera, terceiro ponto da nossa fórmula para fechar ela mesmo de vez, né? A gente aprendeu aí que, primeira coisa, a gente tem que fazer a proteção do rei, depois temos que tirar o contra-jogo do adversário e, por fim, a gente vai fazer trocas de peças. Então temos aí uma sequência para você que ganhou o material vencer a sua partida. E para isso eu vou mostrar algumas posições e depois vou mostrar a partida minha, que eu coloquei os três pontos de uma vez só. Então vou abrir aqui essa posição nesse momento aqui. Está jogando aqui o Fischer contra Matulovic. E aqui nessa posição, o Fischer está totalmente com a iniciativa, está com o rei seguro, não tem contra-jogo para o adversário e é o momento dele pegar e finalizar essa partida e conseguir levar a vitória para casa. Como que ele pode fazer isso? A ideia aqui dele é bem interessante. O que ele quer fazer aqui agora é trocar material e de forma que ele consiga levar para um final, ele fique totalmente ganho. Então por isso que é importante que você conheça também os finais básicos de xadrez, os finais teóricos. Finais de rei peão, de rei torre, finais básicos de xadrez. E no caso, aqui no canal tem vários vídeos disso, depois você pode entrar e ter uma playlist só de finais, você pode acompanhar, vai te ajudar bastante. E aqui o que acontece? Ele começa a simplificar a posição mesmo e manda aqui um dama por F3. Esse dama por F3 é um lance interessante, é um lance que já começa a trocar material, não tem contra-jogo para as brancas e ele simplesmente vai começar a progredir na posição. Depois que trocou, torre capturou, veio aqui com rei G2, torre E3, bispo D3 e caiu outro peão. Depois que capturou, torre capturou, está no final assim, totalmente ganho, posição totalmente confortável para jogar. Ele está com dois peões passados e unidos. Ele já está com três peões a mais aqui, né? Não, não, está com dois, certo? Esse aqui compensa esse. A torre do adversário está fora de jogo e aqui ele vai vencer sem muita dificuldade. Vou passar aqui alguns lances, vamos ver que ele vai suavemente avançando o peão. Colocando a torre lá em C3, deixando a outra torre na defensiva mais uma vez. Aí depois que jogou aqui F5, abandonou o jogador de brancas. Então vocês viram que depois que você deixou o rei em segurança, deixou o adversário sem contra-jogo, você tem que trocar material, você tem que simplificar essa posição, deixar de uma maneira mais simples possível para que você consiga vencer. Então dessa forma aí que o Fischer fez, ele conseguiu deixar o jogo de uma maneira bem mais fácil. E vou te mostrar um outro exemplo agora. Esse aqui é um exemplo que está no livro do Helsten, essa partida. que é esse aqui. Deixa eu voltar alguns lances aqui, só para vocês verem o que aconteceu. Aqui as pretas levaram esse cavalo C4 e depois que a dama saiu, perdeu o peão de C5. E o que acontece agora nessa posição? Nessa posição as brancas estão com um peão a mais e as pretas têm uma possível iniciativa. Vamos ver aqui com B6, Bispo A3 e Roque. Eu vou falar para você que esse tema aqui agora, ele lembra um pouquinho do anterior do contra-jogo, porém não está tão claro o contra-jogo assim. E aqui o que acontece? As pretas têm uma ideia aqui de tentar fazer, sei lá, avançar o peão aqui para B5, B4. Têm ideias de passar esse cavalo para F4. Tentar fazer algum ataque pela ala do rei. Têm alguns planos aí de iniciar uma, de tentar uma iniciativa na posição com o peão a menos. Porque as brancas perderam alguns lances aqui, capturando e voltando o Bispo. Agora é a vez das pretas tentarem recompensar isso aí. E o que acontece? Agora, para as pretas recompensarem, teriam que iniciar o ataque. Mas as brancas aqui conseguem usar esse último elemento da nossa fórmula mágica, que é a troca de peças, para conseguir simplificar a posição. Então, qual que é o lance aí para vocês aí, que as brancas podem fazer e simplificar a posição? Opa, bom dia aí para o Victor Hugo, grande Victor Hugo. Vamos lá, qual que é o lance que as brancas podem fazer para simplificar a posição? E lembrando que você que está acompanhando para receber o estudo, galera, entra no grupo do WhatsApp, tá? Exclamação grupo aqui. E lá eu te mando essa base de partidas que eu estou te mostrando hoje, tá? Vamos lá. Então, como que eu posso simplificar a posição de brancas? Posso começar a trocar peças para deixar a posição mais simples aí. Como que o Izvashenkov jogou essa posição? Izvashenkov que deu nome para uma variante da Siciliana, variante muito jogada. Opa, o Rian aí. Rian, isso, você não... não. É Javi, Javi, isso. Vou errar o nome lá. Javi mandou um lance que eu achei muito bacana. Gostei do lance dele, hein? Mais alguém tem alguma outra ideia aí, além do lance do Javi? Aqui a ideia é bem interessante. O Nelson mandou também. Maria Paula, que é o Rian, mandou também. Maravilha. Galera, realmente... Deixa eu ver os lances que a galera mandou aqui. A ideia aqui é simplificar a posição. É você tentar, o menos possível, colocar suas peças sob ameaça, vamos dizer assim. Deixa eu ver. É, vamos analisar as opções que vocês mandaram aqui. Vamos ver aqui, primeiramente. A galera mandou aí o Dama A4. O Dama A4, você vai levar o cavalo F4 aqui na posição. E aí, você dá a iniciativa pra ele. Você tem que mexer com o seu bispo, né? Vamos lá, bispo D1. E aqui cria uns temas, tá, galera? Você cria tema de cavalo por G2. Se rei tomar, leva o bispo H3. Quando... Se você tirar o rei, você perde torre, né? E se você descer com o rei, você leva a Dama G4 e mate. Então, tem que tomar um cuidado aí. Cavalo F4 é cruel na posição. Então, você já sabe que esse é o plano, né? Não dá tempo de jogar. Então, aí o lance, realmente, é esse aí que vocês mandaram aí. Cavalo E3. Esse lance aí. Parabéns, galera, mandou o cavalo E3. Aqui você simplifica a posição facilmente, tá? Você já vai tirar uma das peças do ataque das pretas. Então, você tá correndo em segurança. Você tá lutando contra o contra-jogo. Tá com peça a mais? Vamos trocar. Então, aqui capturou o bispo. Capturou. Mandou aqui um G3. Esse cavalo não vai ficar bem aqui em H3. Ele não tem muitas casas. Então, depois de cavalo por E2, dá uma captura. Truco aqui com torre de FD8. E seguindo, desenvolvendo aqui as brancas. Feliz da vida aí. Sem nenhum problema na posição. Sem nenhuma debilidade. Essa debilidade aqui em H3 não é tão grande, tá? Primeiro porque, quando você abre mão aqui do seu bispo de casas brancas, aqui do bispo do fianchetto, seria mais perigoso se o adversário tivesse um bispo de casas brancas. Mas ele não tem. Então, esse ponto aqui, esse buraco que ficou aqui, não é relevante agora. Seria relevante se você tivesse sem o bispo de casas brancas e o adversário tivesse um aqui, por exemplo. E que a posição começou a simplificar aos poucos. Então, a ideia que eu quero te dar aqui, é exatamente essa. Você está com uma vantagem material. Você está bem na partida. Tirou o contra-jogo do adversário, você começa a trocar material. Porque, quando você está com uma vantagem material, o que você menos precisa fazer é complicar o lance. Complicar a posição. Trazer dificuldades para a posição. E é desse jeito que você consegue simplificar a posição através da troca de peça. Então, você está com uma vantagem material, texto, ressegurança, tira o contra-jogo e depois você vai lidar com isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.